Tendo as cabeças, ele faz sua gira com fé Tendo as cabeças, ele faz sua gira com fé Uma é, Satanás eu não quero E a outra é, Jesus Nazaré Uma é, Satanás eu não quero E a outra é, Jesus Nazaré Exu aduana carioa dará E a outra é, Jesus Nazaré Exu aduana carioa dará E a outra é, Jesus Nazaré Exu aduana carioa dará Abaradê, aborile, barabaô O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral O rogado no corral e as ovelhas do morral Olha na retina, eu deixei meu sininela Olha na retina, eu deixei meu sininela Ai eu deixei seu moito sal Olha na retina, eu deixei meu sininela Eu deixei seu moito sal Ai eu deixei seu moito sal Deixei seu sete pancadas sal Deixei seu da escuridada sal E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 Na tua vida eu vou fazer Te gole pra bater As notas que me falam de mim